Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, sou o Renan e o negócio é o seguinte, mano. Tamo aqui de DPS e vamos fazer uma testada aqui, mano. Dá uma testada aqui na Symmetra. Pegar ela antes que o cara rouba ela. Pra ver se a gente consegue bagaçar com ela, porque ela foi bufada, pessoal. A retinha foi bufada no HP. Tá dando mais dano. O TP tá dando mais... Tá com mais HP também. Dá mais dano também. Tamo ao vivo aqui, pessoal, no YouTube. Eu tô há mais ou menos quase 3 horas aí. Choguei 3 partidas só até agora. Tô quase ficando doido aqui já, mano. Porque tá fora já a partida de manhã. Bora lá. YouTube te ama. São 24 horas ao vivo na roxinha. Vem conferir. Deixa um like. Vamo lá, pessoal. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Tenta vencer aqui, né, pessoal. Porque tamo aqui, pô. Vai fazer uma hora já pra achar essa partida. E... Mas vai lá e perde ainda, mano. Aí eu vou ficar muito triste. Aí eu vou ficar muito triste. Pertão pra cá. Bom que esse meta parece que tá roubado, né, véi? Tem esse... E tem Reaper também que tá roubado. Tem Reaper poquetado, véi. Esse cara tá fazendo Reaper poquetado, pessoal. O que é isso, mano? Isso aí é proibido, mano. É proibido. Onde é a cabeça aqui? Onde é a cabeça aqui? O maluco, derrubou esse cara ali, véi. Desça daí, seu cão. Desça daí. Agora que ele tem a Morse dele, né? Não tem minha Morse. Ai, cara. Mata eu aqui, doido. Tem minha Morse. Deixa eu pegar uma HP aqui. Vou pegar uma HPzinho. Vai. Cuidou o TP. É, morreu. O cara não morre. Meu time morreu tudo já. Que beleza. Ah, ele tem a Morse, véi. Cara, morri, véi. Pelo amor de Deus. Meu time é ruim, hein? Que é foda mesmo, hein? O cara já morreu tudo. Nice. O cara matou ali. Pegaram o ponto, mas vão morrer aqui. Tá no meu puleiro aqui. Agora você vem, cara. Agora você vem. Se eu der a cheirada, é... Eita, peguei o puleiro. Ele lascou. Não, eu tô bufado, véi. Eu tô bufado, cara. Isso é louco. Eu tô bufado. Mano, você... O cara lutou pra me matar aqui. Eu não fiz nada. Meu Deus do céu. 10 TP. Valhar meus filhotes aqui, mano. Aí, vamos pegar o ponto, eu acho, aqui, véi. Pensei que a gente ia perder esse aqui, doido. O cara pegou o Junk, mano. Tocou o Hanza pelo Junk. Que isso? Quem que faz isso? O cara é louco. O cara é louco dessa ideia. Essa vai pro TikTok. O cara jogando... O cara lutou pra me matar de briguita ali, mano. Não fez nada. Team Sniper. Se mete nesse modo aqui, velho. Eu acho muito boa. Porque tem muito lugarzinho pra você tacar suas torretinhas, velho. Tem muito lugarzinho. E o seu gravão? Tô gravando, mano. Se a gente tivesse gravando aqui, ia ficar triste, hein. Aí. O time dos caras não estão apresentando muito perigo. Deixa eu ficar meio longe aqui. Do nada eles podem aparecer perigo. O cara quase morreu ali, hein. Tô Sniper, tropinha. Tô Sniper, velho. Tô bolada azul na cara dos caras. Minha torreta não faz nada, não, velho. Olha lá. O safado quebrou minha torreta. O cara ali. A espécie tá caindo. Anotou. Cadê, carinha? Nice, 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 nice. O cara moscando. Deixa eu pegar ele. Ai, mas cai pra trás, velho. Tá, pega. Esse aí faz o combo certinho. Encomo. Eu tô sentindo que eu não morro aqui, velho. Acho que eu sou imortal agora. O cara que morreu? Ele lascou. Tá montado pra segurar aqui, velho. Ferrou. Oi. Ah, tropa. Cuidado aí, velho. Não, eu não sou mais imortal, não. Acho que eu ziquei, tropinha. Acho que o time vai vencer, velho. Acho que eu ziquei de novo. Não ziquei, não. Ziquei, sim. Tropinha, não morro. Tá 3x3 lá, hein, mano. Os 3 melhores irão vencer. Os 3 melhores. O meu time é o time deles. Com certeza não é o meu time. Morreu geral. Vou voltar aqui, mano. Mesmo todo mundo. I see one. Tropinha, eu quero que eu te peguei pra vocês aqui, velho. Cadê a tropinha? Constructing my teleporta. Cadê aparece Doom aqui, mano? Tem o cara aqui. Ele mata eu, hein. Mata, não. Como é que teleporta? É pra dar mais emoção, pessoal. Você não entende, mano. Se fosse muito fácil, os caras não iam assistir, mano. Vambora, tropinha. Vambora. Só pegando os filhotes. Só pegando os filhotes. Mano, não mata ninguém, mano. Matei. Não matei, não. Foi o cara ali. Ih, pegaram o faro, hein. O cara pegou o faro aqui pra quê, doido? Tropinha, cuidado aí, mano. Tá 9 e 9 já. Aí, foi. É pra dar mais emoção, pessoal. Vocês não entendem, não, velho. E não é inimigo do M1? Mano, pra que usar o M1 se eu posso usar o M2, velho? Explica aí, estoido. Se eu fosse ruimzinho de mira, se eu depender esse do M1, beleza, mano. Mas eu sou bom de mira, velho. Não tem por que eu ficar me expondo demais, tá ligado? O M2 eu nunca morro. Só fico sacando o M2 aqui. E é isso. O M2 dá muito dano, velho. Então, eu ou me exponho, tá ligado? A toa. Eu faço isso aqui, ó. Eu ataco bolinha aqui nos caras. E assim vai. Eita, quero matar eu aqui, velho. Nem preciso me expor, mano. Se eu me expor aqui, eu tô sendo burro, velho. Pra ficar de longe aqui. De boa na lagoa. E é isso, tá ligado? É isso. Morre não do peixe. Tem uma fora aqui, velho. Pra matar fora não dá muito bem, não. Matar fora já é complicado. Olha a lenda aqui. E acabou a gasolina dela. Meio coração do boneco. Tá doido, mano. Se eu usar o M1 de um fish, mano. Tem nem como. Se fosse um Reinhardt, tá ligado? Um carinha que é mais fácil acertar. Aí, beleza. Mas do peixe, mano. Tem nem como eu usar o M1 aqui. Me dá um socão na minha cara ali se eu fizer isso. É, pessoal. Acho que vai dar bom aqui, mano. Não tô fazendo nada aqui. Tamo vencendo. Tem um cara por aqui, parece. Tem mesmo. Quase derrubou o outro. Obrigado pra Mercy, mano. Ai. Apesar da TP. Tem 9, será? O cara quitou, pessoal. Eu sei tudo dos alimentos, mano. Pra ficar mais difícil pra nós. Pra nós falar. Pô, vencendo com a menos. Ai, eu morri. Ai. É, agora eu buguei tudo aqui, velho. O cara caiu, mano. Ai, ai. Dá muito fácil, tá ligado? Pô, o cara falou. Vou deixar mais difícil pros caras aqui, mano. Ai, pra dar mais emoção. Pra dar mais entretenimento pra rapaziada. Ai, eu vou quitar. Eu quitou mesmo. E vencemos ainda. E vencemos ainda, mano. Esse McCree. Ainda vencemos ainda, velho. Meu Deus do céu, pessoal. Mas é isso aí, rapaziada. A simestra, o estilo que eu gosto de jogar com ela não é ficar dando tanta cara. Quando tem um tanque, por exemplo, igual o Rain. É, oriça. Tanque que não oferece muito perigo. Dá pra manter uma distância ali e não ter tanto perigo, tá ligado? A ser que Rain também é foda, né? Mas, por exemplo, lá aqui eu não conseguia chegar perto dos caras e usar o M1. Aí eu optei mais por usar o... A simestra e sniper mesmo. Mas é, pessoal. Testamos aqui o bonequinho, deu tudo bom. O cara que tá no final, mas vencemos ainda. Beleza, pessoal? Se mete aí, tá aprovada. E vamos ter um bagulho pra ela aqui. Se mete depois do buff, tá aprovada. Ficou boa, ficou boa. Beleza, pessoal? É nóis, então. Falou, falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.